O Mistério do Samba O Samba não é carioca, o Samba não é baiano O Samba não é do terreiro, o Samba não é africano O Samba não, não é da colina, o Samba não é do salão O Samba não é da avenida, o Samba não é carnaval O Samba não é da TV, o Samba não é do quintal Como reza toda tradição É tudo uma grande invenção Chega! Saco de Godão, Saco de Godão Samba não, Samba não é Saco de Godão, Saco de Godão Nunca foi, nunca foi O Samba não é emergente, o Samba não é da escola O Samba não é fantasia, o Samba não é racional O Samba não é da cerveja, o Samba não é da mulata O Samba não é do playboy, o Samba não é liberal O Samba não é chorinho, o Samba não é regional Como reza toda tradição É tudo uma grande invenção Vai! Não tem mistério Tem não, tem não, tem não, tem não, tem não, tem não, tem não Não, tem não, tem não, tem não, tem não, tem não Não é Não é do bicheiro, não Não é do malandro, man Malandro, man Não, não, não é canarinho, não Não é verde e rosa, man Verde e rosa, man Não, não é aquarela, não Não é bossa nova, man Bossa nova, man Não é silicone, não é Mar e ação Vai! Nunca foi Vai! Vai! Não é silicone, não Não é silicone, não Não é malhação Samba não é do Gugu Nem é do Faustão Não é do Gugu Nem é do Faustão É, é Pô, parado, barabá Samba não, Samba não é Nem é do Faustão Samba não, Samba não Não é do Gugu Nem é do Faustão Não é do Gugu Nem é do Faustão Mão, vem, mistério